Fala aí, tudo tranquilo? Cerca de 30% dos motoristas Uber estão perdendo dinheiro, segundo estudo feito recentemente nos Estados Unidos. Na Austrália, outro estudo também aponta que os motoristas estão ganhando abaixo de um salário mínimo. E o CEO da Uber, irritado aí com tudo isso, chamou o MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, de incompetente. Tá vendo que o vídeo de hoje tá cheio de polêmica, então assiste ele até o final pra entender tudo que tá acontecendo e saber o que eu, você, nós motoristas aqui no Brasil, podemos fazer pra forçar aí a Uber a melhorar, a aumentar as tarifas. E já aproveita, ó, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações e clica no like, porque daí esse vídeo cresce e mais gente vai assistir e vai tomar ciência de tudo que está acontecendo. Há alguns dias eu recebi do Felipe, que é motorista Uber aqui em Floripa e fotógrafo também, um artigo pelo WhatsApp, grande abraço, Felipe, obrigado pelo artigo, que trazia a seguinte manchete. Quase que um terço dos motoristas Uber está perdendo dinheiro. Segundo o artigo, um estudo feito pelo MIT lá nos Estados Unidos com 1.100 motoristas Uber, apontou que na hora que você leva em consideração os gastos, as despesas com o veículo, quase que um terço desses motoristas estava perdendo dinheiro. Com isso lá, acabam faturando menos que um salário mínimo e os ganhos por hora ficam em torno de 3, 3,37 dólares. E esses números só confirmam um grande problema que a Uber tem lá nos Estados Unidos. Apenas 4, 4% dos motores continuam trabalhando de um ano para o outro, a grande maioria acaba desistindo. Outro estudo feito pelo economista Jim Ford lá na Austrália, no Instituto de Pesquisas da Austrália, também confirma que os motoristas lá estão ganhando muito abaixo de um salário mínimo. E ele vai além, ele diz que a plataforma só funciona e só é barata por conta disso, porque ela paga mal os seus motoristas. A Uber questionou todos esses estudos, natural, diz que eles não apuraram de forma precisa os ganhos reais dos motoristas e até se comprometeu a ajudar a fornecer dados aí para fazer uma pesquisa mais fidedigna. Mesmo assim, no mundo todo, a gente sabe que as tarifas da Uber não estão agradando os motoristas, isso é unânime no mundo inteiro, os motoristas não estão satisfeitos com os valores ganhos, tanto que lá mesmo em Nova York, nos Estados Unidos, em fevereiro, teve protesto em frente à sede da Uber por conta dos baixos rendimentos. E no Brasil sabemos que não é diferente, aqui não tem ninguém contente, em tudo quanto é lugar que você vai, é WhatsApp, é Facebook, é aqui nos comentários do meu canal, não esquece depois de comentar esse vídeo também, mas aqui nos comentários, é gente falando o tempo inteiro, reclamando que a tarifa está baixa, que não dá para trabalhar, que está inviável trabalhar e blá, 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 blá. Isso porque temos inflação no Brasil, a gasolina tem subido, o combustível está subindo direto, tivemos vários aumentos aí nos últimos tempos e a tarifa permaneceu congelada, a Uber não mexeu em tarifa nenhuma e com isso o que aconteceu? As despesas dos motoristas aumentaram e aí você acaba tendo que fazer o que? Tendo que trabalhar mais para compensar esse aumento, para conseguir manter a mesma margem de lucro. E muitos devem estar se perguntando nesse exato momento, o que é que nós então devemos fazer para conseguir reverter essa situação? E eu vou te falar agora a única coisa que os motoristas podem realmente fazer e que devem fazer se querem mudanças e é desligar o aplicativo. Simplesmente, unicamente, somente desligar o aplicativo. Enquanto nós motoristas não desligarmos o aplicativo, não pararmos de trabalhar, as coisas não vão mudar. Não adianta você ficar reclamando o dia inteiro, ir para o Facebook, ficar lá nos grupos de Facebook reclamando, ir para o WhatsApp dizer que essa tarifa é inviável, vir aqui no meu canal, canal de outros motoristas e ficar dizendo que é inviável trabalhar, isso e aquilo. Não adianta você ficar resmungando, falando, reclamando, se você não fizer nada. E o que você pode fazer é desligar o aplicativo. Ou vai fazer outra coisa, ou vai trabalhar por outro aplicativo, para quem não tem outra opção. Mas pare de trabalhar pela Uber, desligue o aplicativo. É o único jeito que a gente tem de fazer pressão na empresa para que ela faça alguma coisa. Pois se não, enquanto tiver gente na rua, online, trabalhando com o aplicativo ligado, nada vai mudar. Não adianta de nada, um está reclamando, se tem mil trabalhando. Não funciona. Você vai ficar o dia inteiro reclamando, resmungando, dizendo que é inviável, e nada vai mudar. O aplicativo está funcionando, os passageiros estão utilizando, nada de diferente está acontecendo. Então a única forma que nós motoristas temos de fazer real pressão na empresa, é desligando o aplicativo. E não é desligar um dia ou dois, é desligar um bom tempo mesmo. A hora que muita gente parar de trabalhar, a hora que começar a faltar motorista, aí quem sabe a Uber pare, pense e se reposicione. Diferente disso, nada vai acontecer. Então para vocês verem, quem achava que lá fora era diferente daqui, conforme a gente viu nesse vídeo, não tem nada diferente. O problema de tarifa é um problema mundial. Agora cabe a você, a eu, a nós motoristas, tomarmos a decisão. Vamos realmente fazer alguma coisa? Vamos desligar os aplicativos para pressionar a empresa, para que ela se reposicione e melhore as tarifas? Ou então vamos calar a boca, vamos parar de reclamar, parar de encher o saco e trabalhar de cabeça baixa, bem quietinho, porque nada vai mudar. Você reclamar, nada vai mudar. Tome uma atitude, se você não concorda com as tarifas da Uber, desligue o aplicativo. É o único jeito de fazer alguma coisa, de fazer a empresa sentir que precisa mudar. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha com seus amigos, para que mais gente fique sabendo o que está acontecendo e o que precisa fazer, se quer realmente alguma mudança no Brasil, se quer realmente que a tarifa mude. Diferente disso, nada vai acontecer. Ok? Um grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo.